Salve, salve galera do Integral TV, sou o Vitor Capial, estou aqui hoje com o meu pupilo Livinho, como vocês conheceram aí, ele é a nova contratação da Integral, é um prazer estar com você aqui, viu moleque? E hoje vamos mostrar o que esse homem é feito, vamos mandar um treinão de braços para vocês conferirem o potencial que ele tem. Oi S&H, hoje vai ser o treino de bíceps e tríceps, primeiro treino pela Integral, vamos ver o que vai rolar hoje aí. Qual? Aqui ó, só para soltar o treino. A altura tá boa? Tá bom. Aquecendo aqui, no primeiro exercício, vamos fazer um treino hoje, três exercícios de bíceps e depois três exercícios de tríceps, como vocês podem ver o braço é um ponto muito forte do físico dele, marca muito bem, tem um volume muito bom, uma qualidade muito boa também, né? Sempre foi um ponto forte? Sempre. Primeiro grupo muscular, começar a desenvolver foi costas, depois braço e para o último perna. Aquecimento, hein? Aquecimento. Aí. Chegou. Você vai treinar hoje? 1, 2, 3, bora, 7, bora Livinho, mais 3, mais 2, mais 1, aí, bom né, bom demais cara, primeiro exercício, comeu, fez quantas refeições hoje? Fiz uma só, uma e o pré-treino aqui, o que que você comeu na primeira refeição? É, macarrão e patinho ruído, não quis comer no café da manhã? Não, ó, isso aqui que é atleta, chegou, tudo com as marmitinhas dele, encomendou as marmitas aqui, tem o café da manhã no hotel que ele tá ficando, né, ele não tá comendo no café da manhã, porque ele fala assim que, ele já tá em preparação, tem um bom tempo, falta 10 semanas ainda no campeonato, temos um bom tempo, ele poderia fazer a dieta dele no hotel, só que na cabeça dele, ele fala que ele tem que fazer o rango dele, ele fala que ele só confia quando ele tá com o rango ali na mão, então assim, hoje pela segunda vez, às 7 horas da manhã, o moleque tá com a marmitona lá. É, tem que se dedicar, né, cara, eu prefiro comer a marmitona do que pegar o café da manhã no hotel. Porque você acha... Pela quantidade também, né, de... Você já tem mais controle, sim, e até pelo como foi feito também, né. Mais um, segura, isso... Boa. Coloca aí, baixo dofeito nesse idade. Sole. Mais quatro, unhinho. Mais três, vamos bater um firme aqui, ó, pega um firme aí, ó, no punho. Tá bom, fez a pegada, o halter não vai perder, não é pra ficar, chegar aqui e soltar o punho, volta aqui, tá bom? Supinado. Mantém ele firme, isso mesmo, supinado, você vê? Essa é a preparação, vou tirar já. Café da manhã, tô com café da manhã na hoje, cara? Aí, tá tudo bem. Tem a preparação. Vai, bora, vamos, mais um, aí, vamos, 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 bora, 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 bora. Mais um, dois, mais um, três, cinco, seis, sete, mais um, mais um, seis, vamos, sete. Bora, livinho. Dá mais, bora, três, dois, vamos, mais um, vamos. E aí, mano? E aí. Tá bem? Tudo bom, Kevin? Seja bem-vindo ao time aí. Obrigado, cara. Tamanho dos braços. Que porra é essa, mano? Segundo exercício, já tá subindo, já. Já tá no pump, já. Olha o tamanho desse bagulho. Quais quilos? 9,4. 9,4 desse tamanho? Pô, mano, prazer ter você no time aí. Vivi é um cara que a gente tava lá em... Você já contou a história, tio, de como nós conhecemos ele? A gente contou, né, no começo do vídeo. Contou mais ou menos, na real. Deixa eu contar a minha versão. É, contou a minha versão do rato. Tava lá em Boca Raton, no meio da preparação. O Vitor tava lá comigo. Mano, a gente ficar, né, rodando o feed do Instagram e vendo. Aí, de repente, apareceu uma foto dele, velho. Falei, carai, esse gringo aqui é bom, hein, velho? Eu cliquei pra ver lá, Livinho. Falei, carai, Livinho, gringo? Não é gringo essa porra aqui, não. Aí eu fui ver, mano, um moleque aqui do Brasil, escondido na toca. Era de outra federação, que a gente nunca tinha visto. Eu falei, tio, olha esse moleque aqui, velho. Isso aqui é potencial pra... Mano, não sei o tamanho dele aqui, mas parece que ele é pequeno. Pô, tem futuro 212 aqui, velho. Olha essa linha. Eu gosto muito de linha, eu, Vitor, a gente preza. Gosta muito por linha, gosta muito de linha, né? Então, na hora que eu vi o físico desse moleque, falei, tio, olha isso aqui, velho. Linha, perna do moleque absurda, braço absurdo. E a gente ficou uns 10 minutos vendo a mesma foto. 10 minutos vendo a mesma foto e... Não, vamos ver de lado. Caralho, olha de lado. Não, as costas não devem ser tão boas assim, né? Vamos ver de costas. Pô, mano. Olha as costas desse moleque. Eu fico feliz demais que eu recebi o feedback de vocês, assim, que são referência, né, no esporte. E é muito gratificante, né, ser reconhecido por vocês, né? Nada paga isso, né? Não, não, não. Isso é só... É reconhecimento do seu trabalho, tá ligado? Você realmente é um físico que impressiona. Tanto que por isso que você tá aqui hoje, né? Você é um cara aí que tá afastado das mídias, é afastado de tudo, assim, mas um potencial incrível e é onde a Integral Médica, né, viu a oportunidade de estender a mão pra mais um atleta que vai ter potencial aí pra se destacar no cenário internacional. Então seja muito bem-vindo ao time. Tenho certeza que você vai fazer grande, vai ter grandes conquistas aqui do nosso lado. O Victor hoje é acompanhando o treino. O Victor é o cara que me acompanha desde quando eu comecei. É o cara que eu confio 100% no meu treinamento pra competir lá com os prós do Olimpia. E então, tenho certeza que você tá em boas mãos. Você vai ter todo o suporte aí que você precisa, que um atleta precisa, né, pra competir, pra planejar uma carreira, pra planejar uma estratégia de competição. Ah, vamos atrás de porcagem? Não vamos. Onde vamos estrear? Não vamos. Você vai ter todo o suporte. A Integral Médica hoje tem toda essa equipe. Fico feliz demais por eu estar recebendo esse apoio da Integral, né? Eu acho que todo atleta sonha com isso, né? Estar num time grande e ser reconhecido pelo shape, né? Pelo potencial é muito gratificante isso. O Rafa falou, a gente achou ele pelo Instagram e quando o Rafa viu ele, o Rafa ficou muito impressionado e eu fiquei impressionado também. Na hora eu mandei uma mensagem pro Livinho, né? É, conhece mesmo. Mandei uma mensagem, perguntei quem acompanhava ele, se ele tinha acompanhamento de alguém já. Daí ele disse que tinha, mas o cara não fazia o treino dele. Então eu me disponibilizei pra poder ajudar ele. Então a gente já tá trabalhando faz uns oito meses, dez meses. É, mais ou menos. Uns dez meses já. E sempre mostrando, ele sempre evoluindo. Mesmo na pandemia foi um moleque que se virou pra treinar, treinou em casa. E o físico conseguiu responder bem. Então fiquem ligados aí, que é uma nova contratação que vai trazer muitos frutos ainda pra Integral Médica. É a primeira vez que eu tô conversando assim com você. Tem gente civil e tal, mas hoje é a primeira vez que a gente tá conversando. Mas pelo que o Victor me falou, você é um cara bem focado, bem cabeça, bem objetivo. Continue assim, continue o seu planejamento. Agora mais do que nunca, porque você tem uma oportunidade na sua mão que você tem que agarrar ela. Igual o Victor falou aqui, tá o cavalo passando, né? Não pode deixar ele embora, tem que... Tá o cavalo passando, mano. Tem que montar em cima, segurar aqui na cela, velho. E partir, é isso que tá acontecendo. Agora é agarrar com todas as forças, né? Ainda mais com o apoio agora. Se a gente já tava motivado, agora fica mais motivado ainda, né? Pela força, pelo feedback de vocês também. É muito importante pra mim. Tá feliz? É demais. Então deixa eu ver esse shape aí. Ao vivo essa porra agora. Deixa eu ver. Isso. Olha. Fala que quando ele tá pousando, ele dobra de tamanho. Músculo arredondado, velho. Quando o músculo é arredondado, é assim. Tá gostando. Tá gostando. Tá gostando. Músculo arredondado. Tá aí o off total. Tá começando a preparação. Duas semanas. Duas semanas começou a preparação. Começou. Em duas semanas. Ele deu uma melhorada. Peso baixou, Lili. Em duas semanas. Sensacional, velho. Dois quilos. Vai no Marcel Contest? No Marcel Contest. Dez semanas. Baixou dois quilos em duas semanas o presidente. Cinturinha amarrada no talo. Relógio dourado pra treinar. Calou. Que caralho. É, filho. Tem aquelas... As lá? As grandes, cara. Sensacional. Boa, moleque. Boa. Bate asa e boa. Puta físico, né? Hã? Sempre foi. Quatro. Cinco. Um. Leve, hein, Lili. Tá. Seis. Ó. Errou. Sete. Sabe? Não. Quatro. Isso sente. Aí. Estou. Aí, ó. Para lá. Sai. Mais dois. Para. Mais um. Bora, Livinho. Galera, repara que nesse movimento eu não fico usando a força elástica. Eu peço pra ele pausar em todas as repetições. Ele sai do zero em todas as repetições. Vamos lá, mais quatro, Livinho. Mais três. Mais dois. Mais dois. Mais um, mais um, mais um, mais um. Deu. Essa estratégia é pra dificultar ainda mais o exercício. Eu dissipo aquela força elástica e fico fazendo ele sair do zero a todo instante. Todo instante. Chega na sexta, oitava repetição, ele já tá acabado. E aí você exige muito mais do músculo-alvo. Sentiu uma diferença, Livinho, nessa variação que a gente fez? Principalmente no ar que trava e sai do zero. Sinto bastante. Mais dificuldade ali, né? Mais dificuldade. Mais um. Mais um. Champanhinho. Mais. Valeu galera da Integral Vocês conheceram a nova contratação Esse moleque de ouro aqui Se Deus quiser vai trazer grandes conquistas Pra nós Então se você curtiu, deixa o seu like Se inscreva no canal e fique ligado Nos próximos episódios